E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico de uma forma onde você pode entender a melhor maneira de você fazer uma entrada, seja de venda, seja de compra. Por exemplo, aqui o pensamento é compra, tá? O pensamento nesse setor do gráfico é compra. Só que entenda o seguinte, enquanto você vai chegando, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações e a operação vai rolando, depois eu vou ensinar para você como entender melhor. Deixa eu ajeitar o microfone aqui, não sei se o som saiu legal, porque o microfone estava dentro da minha camiseta aqui, mas vamos lá. Se tiver bom, se saiu ruim no começo, vocês me perdoem. O pensamento agora, pessoal, aqui no gráfico é compra, só que vocês têm que entender o gráfico, tá? Você é muito bem-vindo aqui, vai chegando no canal, vai se inscrevendo, vai ativando o sininho de notificações, eu sou o Cadu Rinaldi. E a hora que ele fechar aqui, eu vou mostrar para vocês o que acontece, ó, fechou, fechou, entrada perfeita, entendendo toda a movimentação. O gráfico aqui, pessoal, isso aqui é uma região de compra, ó, região de compra. Aqui é uma região de venda. Você sabe que o que eu mais tenho problema, quando... problema não, mas o que o aluno tem dificuldade quando ele chega até o meu canal, ou ele começa a vir fazer o treinamento, é que ele não consegue tirar da cabeça aquela maldita percepção que as regiões de suporte e resistência é uma linha, e por causa daquela linha, ele tem que ter exatamente uma região que se é de compra, ele só vai comprar, e de vender, ele só vai vender. Não é assim, o gráfico é vivo. Eu tenho a percepção e sei que toda essa região aqui é de compra, ó, toda essa região aqui é de compra. Você consegue entender isso, ó? Tudo isso aqui é compra, assim como tudo isso aqui é venda. Eu falei na aula de ontem, falei pra vocês sobre a questão de oferta e demanda. Porém, pessoal, o gráfico faz movimentações, o gráfico faz movimentações de tendência, de impulsões, onde ele caminha por canais, fazendo as ondas. Então, por exemplo, Danilo, ontem que eu estava conversando contigo, olha só o movimento, ó, gráfico vem tendência de queda, chega em região, deixa padrão, faz o que aqui, ó, um ABC. Ele vai subir, ele pode até subir, só que ele tem que fazer o movimento de onda dele. Ou seja, ele está numa região onde está comprado, porém, quando ele faz movimentações práticas nas regiões onde ele está corrigindo o movimento, como aqui, ó, ele fez a movimentação e fez padrão em região, eu posso muito bem caminhar com ele até ele fazer o movimento que eu sei que ele está fazendo. Se eu entendo como ele está caminhando, abre aspas e fecha aspas, né, caminhando no sentido de percorrer de forma cartesiana as negociações no gráfico. Então, se eu sei o que o gráfico está fazendo e eu tenho habilidade para isso, eu não preciso ficar esperando o movimento acontecer, eu sei o que o gráfico está fazendo. Agora, qual é a questão prudente? Eu aguardar o gráfico desenhar o movimento para mim. O gráfico desenhou, já sei o que ele está fazendo, vou lá e faço a minha entrada assim como eu fiz aqui em GBPJPX. Tá bom, pessoal? O gráfico é vivo, o gráfico se movimenta. Esquece esse negócio de linha, ó. Esquece esse negócio aqui, ó, de colocar uma linha, ter que bater ali e entrar. Esquece esse negócio aqui, ó, de pôr uma linha, ter que bater aqui e entrar. Entenda como o gráfico se movimenta. Perdão. Entenda como o gráfico se movimenta. Entenda como o gráfico direciona o preço no movimento. Assim você vai entender a causa do movimento. Assim você entende como operar a tendência. Assim você entende como operar um suporte e resistência de forma correta. Uma vez que você entende toda essa movimentação, as escamas dos seus olhos caem e você começa a ver o gráfico de outra forma. Você começa a ver o gráfico totalmente diferente. É libertador quando eu vejo os alunos do treinamento falando assim, professor, é três anos, quatro anos vendo o gráfico, um ano vendo o gráfico, eu não saio do lugar, agora parece que tudo se encaixa. Porque existe a forma correta, existe a forma correta de você entender o movimento gráfico. Ele é vivo, ele pode oscilar em relação às padronagens, porém ele tem o mesmo objetivo. E aí que vem a questão do risco, retorno no trading. Quando é que você ganha dinheiro no trading? Quando você entende o risco e retorno nas operações. Quanto menos risco, menos risco, mais retorno. E assim por diante. Então conforme você vai avançando, vai entendendo como o gráfico funciona e compreende toda essa dinâmica, você vai compreendendo o mercado e vai fazendo seus lucros, tá bom? Você que é novo, que está chegando aqui, eu deixo inteiramente grátis este book para você fazer o download e estudar. São 36 páginas onde eu falo de 16 padrões de vela que você pode aplicar todos os dias aí nos seus trades. Para baixar é simples, basta você vir aqui nos links do meu canal do YouTube ou nas descrições. Você vai encontrar ali meu WhatsApp, você vai encontrar ali meu Instagram, você vai encontrar o link de acesso ao treinamento, onde o acesso é 24 horas por dia. Feita a aquisição, você já recebe um e-mail para fazer a sua senha e começar a estudar. E também você vai encontrar ali o link do Telegram. O link do Telegram, tanto aqui nos links como abaixo das videoaulas. O que que tem no link do Telegram? Você vai acessar o link do Telegram e vai baixar o seu e-book. Você vai ver aqui na mensagem fixada, vai clicar. Tem dois links aqui, você escolhe qual você quer utilizar para fazer o download, tá bom? Então, aqui dentro, além de você baixar o e-book para você, você vai ver resultados dos alunos aqui, como o Ricardo. Bom dia, mestre Cadu. Como está? 3 a 0 hoje. Perfeito, Ricardo. Maravilha suas entradas. Você vai ver as aulas que eu subo para o canal do YouTube para você estudar. Olha aqui o Eric fazendo um 8 a 2, batendo a meta. Olha o Wagner aqui, batendo a meta. O Wagner mandou vários resultados. Aqui o Wagner, batendo meta. Meta de hoje, batida. Aqui você vê o José, batendo meta. Mais um dia de meta. Aqui você vê o Wagner novamente. Eu acho que foi os dois, né? É igual. Eu postei igual, perdão, pessoal. Aqui o Rivanildo, batendo meta. Aqui o Wagner, aqui já é o Wagner postando. Eu lembro que ele mandou vários resultados para mim. Aqui o Março, 6 a 1. Aqui o Antônio, olha que interessante. O Antônio fala aqui como que ele está fazendo com o seu capital. Que antigamente, isso aqui é meio interessante, ele falar. Que ele falou que antes do curso ele não tinha uma assertividade. Agora, ele já tem assertividade. Agora, o que ele está fazendo o quê? Fazendo um gerenciamento em cima da porcentagem do capital. Ou seja, antigamente ele não tinha assertividade, ele se mantinha no 0 a 0 ou perdia. Agora que ele tem assertividade, o que ele está se mantendo? Ele está entendendo como aumentar o seu capital e aumentar os lucros. Então, é justamente isso que acontece. Quando você começa a aprender, você começa a diminuir os erros, você começa a ficar no 0 a 0, depois você vira esse jogo. Aí você começa a ter uma assertividade melhor. Aí você começa a trabalhar com a porcentagem em cima do seu lucro. Aí você começa a escalar o capital. É um processo normal, viu pessoal, de quem começa a aprender. Aqui, nós vemos o Rodrigo, 5 a 1, batendo meta. Parabéns, Rodrigo. Djalma aqui, batendo meta também. E assim por diante, assim como o Wagner, as aulas que eu subo para o YouTube e assim em diante. Então, você pode entrar aí, baixar o book, inteiramente grátis, para que você estude e aplique aí no seu dia a dia todas as formas de entrada aí com padrão de vela. Então, vamos sair aqui do GBP? Vamos sair do GBP, vamos para o Audi USD aqui, é o próximo ativo. O Audi está aqui para 3 horas só, 3 horas e 30 minutos, então não, né Audi? Assim não dá. Ó, mudou tudo aqui a minha plataforma agora, os ativos USDJP, pessoal. Vamos no que primeiro aparece aqui, né? Deixa eu ver. Olha o que o gráfico está trabalhando aqui. Deixa eu dar uma olhada nessa região, ó. O gráfico, ele tem uma região aqui, ela está muito longe, mas é uma região, tá? É uma região, ela está longe ainda. Bom, deixa ela lá atrás então. Não vou ver, vou manter no GBP, JPY aqui. Euro USD. Vamos dar uma olhada no Euro USD. gráfico chegando em região, vamos ver, vamos ver, não tem nada lá atrás. Vamos ver se ele dá um aval para vender nessa região aqui. Se ele der aval, eu vendo. Se ele não der aval, não faço nada. Não, não deu aval de nada. Por enquanto não tem nada o que fazer. GBP USD, vamos para GBP USD, né? Ó, GBP USD muito parecido com o Euro USD, muito parecido mesmo. Então, vamos ver o que o gráfico vai apresentar aqui, ó. Não tem nada, não tem nada lá atrás. Vejo o gráfico se movimentando de uma forma, onde eu consigo aplicar as técnicas, porém, eu preciso de mais informações. Lembra do contexto, que eu falo do contexto gráfico? Quando nós temos contexto gráfico, nós temos informações para fazer os nossos trades, a gente pode entender com movimentações para isso. Quando a gente não tem pessoal, a gente não tem um contexto próprio para isso, a gente precisa compreender melhor o que o gráfico está fazendo para poder fazer a nossa entrada. Então, agora aqui, ó. Pensei em fazer uma compra, porém, ele abriu com gap. Este gap aqui já me deixa fora do movimento do gráfico. Vamos abrir aqui uma outra, um outro ativo, GBP JPY. Muita calma nessa hora, ó. Ativo derretendo na região. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ativo derretendo na região. Aqui eu tenho duas possibilidades, né? Ou eu posso entrar no fechamento da vela, ou eu posso aguardar ali uma movimentação. Vamos ver o que vai acontecer aqui no ativo. Vamos ver como é que esta vela, ela vai fechar ali na região. Quanto mais esticada ela fechar ali na região, melhor é para fazer um trade ali, tá? Então, vamos aguardar. Deixa eu ver o fluxo da movimentação, como ela vai fechar ali. Vamos aguardar. Entrei ali, pessoal. Apesar que, olha só, abriu com gap novamente, tá? Abriu com gigante gap novamente. Ainda acredito que ela possa vir fazer o fechamento, porém, ó. Tem essa região aqui. Para ela fazer o fechamento, ela precisa ter força para invadir essa região aqui. Então, ela precisa ter força para vir buscar pelo menos essa região aqui de cima. É algo que pode acontecer, senão vai ser simplesmente um pullback de continuação de tendência. E o porquê que eu fiz uma entrada ali, acreditando nesse movimento? Por demonstrar ali uma absorção do mercado. A análise, quando ela é bem feita, ela também tem que ser executada de forma correta. Então, é como eu falo. O gráfico faz todo o movimento, o gráfico desenha os padrões. O gráfico mostra para você o que tem que fazer. Aí, eu vou apertar o botão. Só que, na hora de apertar o botão, eu tenho que apertar certo também, né? Senão, dá ruim. Tá lá, ó. Perfeito. Tá? Perfeito. Movimentação. Gráfico faz padrão aqui, ó. Em região de suporte. Olha só, pessoal. Olha só como os grandes players trabalham na sua mente. E você cai certinho. O grande player, o que que ele pensa, né? Ele pensa o seguinte. Eu vou mostrar para aquela pessoa que está trabalhando com o seu dinheirinho lá no mercado. Eu vou mostrar aqui uma força absurda no mercado e ele vem comigo. Ele vem comigo. Então, eu vou chegar numa região que é para ser comprado e vou entrar com muita força de venda. O que que acontece aqui? A maioria do pessoal segue tendência. Entra vendido aqui, ó. Direto. Agora, vem cá. Lembra que eu falei para você de regiões? Lembra que eu falei de oferta, resistência? Olha isso aqui. Que região é essa? Que região que é essa? Região de demanda. Que região que é essa, ó? Mesma coisa que estava trabalhando, é o GBPJPY. Nós estamos trabalhando nele novamente. Eu tinha feito entrada aqui, ó. No primeiro trade, eu fiz entrada aqui de venda. Lembra? Nessa região. E ainda falando que ele era para ser comprado, mas eu fiz a venda. Olha novamente ele trabalhando aqui. Eu falando que ele tem que ser comprado. Só que eu fiz a venda nessa oportunidade. Quando ele chega aqui, ó. Naquela região, módulo 12. Módulo 12, pessoal. Quem está aí do treinamento ao módulo 12. Eu vou fazer uma venda ali naquela região? Ah, Cadu, mas ele entrou com tanta pressão, ó. Com tanta força. É, mas não é confirmado no movimento, né? Em todas aquelas regrinhas que nós temos que seguir na padronagem de entrada. Ou para entender o movimento do gráfico. Para fazer a leitura correta gráfica. Para saber como operar a tendência na região. Eu tenho uma série de fatores que a gente estuda passo a passo no treinamento lá. Então, para eu continuar uma tendência aqui nessa região. Que aparentemente, ó. Ele até está invertendo a movimentação. Para continuar uma tendência de baixa. Eu preciso que a região me dê aval. Eu preciso que o padrão de vela me dê aval. Eu preciso que o volume me dê aval. Aqui não dê aval. Então, o que aconteceu aqui? Aqui nesse exato momento aconteceu uma absorção do mercado, pessoal. Essa é a armadilha que os players grandes fazem todo momento no mercado. Aconteceu uma absorção do mercado. É a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Só que aqui aconteceu uma exaustão no mercado. Ah, Cadu, mas ele não pode romper aqui e continuar a queda? Claro que ele pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas nesse exato momento aqui, não. Nesse exato momento que eu entrei. Ele pode fazer o seguinte aqui, ó. Ele pode corrigir, retornar, ganhar força no movimento. E aí sim, fazer o movimento de queda. Compreendeu, pessoal? Conseguiu entender como operar tendência em regiões de oferta e demanda? E isso vai te ajudar muito a entender. Porque você entra em regiões vendidas, que não é para entrar em regiões vendidas. Nunca se vende em um suporte, nunca se compra em uma resistência. Nunca. É uma regra. Ah, Cadu, mas às vezes acontece. Sim, depende do padrão, depende da região. Por exemplo, aqui. Aqui, ó, que eu fiz a venda. Eu não estou... Eu estou na região de suporte, mas eu não estou na máxima da região. Então, ainda existe possibilidade de movimentação do gráfico até chegar na máxima. Agora, na máxima de uma região de fundo, eu vou vender? Nunca. Nunca. Eu estou contra toda a regra na análise gráfica. Assim como chegar numa região de resistência, uma região de topo, eu não posso chegar aqui e pensar em comprar. Eu só vou comprar depois que ele fizer o movimento, onde ele mostra para mim que ele está seguindo outros patamares, outros canais acima. Se não, não tem movimentação no gráfico. Compreendeu? Então, vamos lá. Ó, agora ele pode continuar rompendo, embora, sem problemas. No fim, voltamos no GBP, né? GBP, JPY, GBP, JPY. Por muitos anos, pessoal, operei GBP. GBP, dólar, que era o horário que o mercado estava aberto, quando eu fazia os meus trades, né? Ó, Euro, JPY, vamos lá. Ó, movimentação. Então, eu consigo ver aqui, ó. Gráfico faz movimento. Gráfico faz movimento. Preste atenção. Pessoal, quando eu faço essas marcações aqui para você, eu faço para você, tá? Eu não fico olhando marcação, eu não fico olhando uma região, assim, com linhas. Eu faço isso para você, para ajudar você a entender o que pode estar acontecendo no gráfico, tá bom? Então, eu faço algumas marcações ali para você poder compreender também o movimento. Ali, pessoal, eu posso até pensar, já começar em vender ali, sabe? Onde esse candle acabou de fechar agora. Mas você percebeu que está com muita volatilidade, você percebeu que tem muito pavio. Então, tem algumas regiões que ela começa a demonstrar uma certa complicação. O que eu posso fazer nessa complicação? Espero o gráfico fazer os movimentos, tá? Assim que o gráfico fizer o movimento correto, eu vou lá e trabalho com ele, ó. Tá vendo como ele está brigando ali para fazer uma pequena queda? Era justamente essa ideia que eu tinha. Porém, existem regiões melhores, próximos, eu posso aguardar o movimento. Talvez, nesse aguardo do movimento, ele nem vá fazer aquilo que estava esperando. Mas ali já é uma região que a gente já começa a pensar em uma região de venda, né? Existe essa possibilidade, existe essa forma aqui já de pensar numa venda. Agora ele está indo buscar um pouco lá em cima, agora ele chegou numa região melhor, agora aqui eu já vou fazer uma venda, ó. Tá? Eu já vou fazer uma venda nessa região. Ele ainda pode subir um pouquinho mais, que é justamente nessa região aqui, ó, do pavio, ó. Ele pode vir aqui buscar essa região do pavio. Fiz a venda ali, para que eu saia positivo agora, ele vai ter que ir lá em cima, buscar, tocar, voltar e deixar aquele pavio gigante. Cadu, você acredita que ele pode fazer isso? Pode por causa dessa região aqui, ó. Mas não acredito muito não, tá? É assim, ó. A gente começa a rastrear o movimento gráfico, a gente começa a entender o movimento gráfico. Existem algumas entradas, pessoal, que você vai entrar com um risco um pouco maior. Porque o gráfico tem pavio, o gráfico está volátil, o gráfico faz você fazer uma entrada na região de entrada de risco no fechamento do candle. Eu, por exemplo, ali, entrei no fechamento do candle. Ó, vai fechar, tá lá. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada do loss que eu tomei. A análise está errada? Vamos ver se eu consigo pegar ele lá em cima, lá, ó. Euro JPY, cadê ele? Euro JPY. Depois a gente volta ali. Deixa ele buscar outra região que eu falei pra você lá. Deixa ele subir um pouquinho. Aí eu vejo se eu pego ele lá. Ó, vou pegar com duas taxas aqui, ó. Olha aqui o loss que eu tomei. Dá uma olhada nisso aqui. Tá errada a minha visão de venda aqui? Não, né, pessoal? Olha isso aqui, ó. A única coisa que aconteceu é o seguinte. Eu fiz uma entrada de risco. O que é uma entrada de risco? Uma entrada no fechamento do candle antes de acontecer um padrão de vela. Existem as duas formas de entrada. Então, quando você aprende a operar a tendência região de oferta e demanda, você pode fazer a entrada, a melhor entrada. Qual seria a melhor entrada? Esperar a entrada de confirmação. Eu entrei na entrada de risco aqui, ó. E agora eu fiz a entrada de confirmação. Tá lá, ó. Agora eu fiz a entrada de confirmação. Por que que eu fiz na entrada de risco e depois eu fiz na entrada de confirmação? Porque eu vi a possibilidade das duas entradas. Você começou a perceber. Eu não sei se faz tempo que você me segue aqui. Eu não sei quanto tempo você está aqui me seguindo. Mas você já parou pra pensar e ver que quando o Cadu toma algum loss aqui, é justamente na execução do movimento. Porque abre um pipe acima, um pipe abaixo. Olha aqui, ó. Olha aqui esse loss. Qual é a ideia do movimento gráfico? Eu sei que o gráfico está numa pequena tendência de alta, porém eu sei que a força gráfica é de baixa. Eu chego aqui, ó. Vejo regiões. Vamos lá. Vamos comigo. Eu vejo regiões aqui, ó. De resistência. Assim como eu vejo regiões de resistência aqui. Se ele chegar aqui, ó, e me deixar formas de entrada, ótimo. Eu já tenho entrada. Então, nesse loss aqui, o que que eu vi? Eu vi todo um contexto gráfico, fluxo de mercado e fechamento na região. Então, como eu sempre falo pra vocês, é entrada de risco. O que é entrada de risco, pessoal? É fechamento de candle na mesma taxa pra abertura da próxima. Por que que eu falo entrada de risco? Porque falta o último elemento da análise gráfica. Qual que é o último elemento? Um padrão de vela. Esse é o último elemento. Então, eu faço uma entrada no fechamento. Vou lá e tomo, olha só. O loss, né? Que você vê o loss aqui, ó. Loss. Quando ele faz esse loss, o que que ele me mostra? Aí ele me mostra um padrão de vela. Um padrão de vela na região. Podendo eu fazer justamente aquele movimento de venda até essa região, ó. O gráfico poderia fazer um movimento vindo até essa região. O gráfico pode chegar e fazer esse movimento. O gráfico pode chegar aqui e ficar travado. O gráfico poderia chegar aqui e romper a região. Ele pode fazer esses vários movimentos. Mas aqui, ó. A ideia, a análise, a visão gráfica está correta. Corretíssima. Que é justamente do preço ter dificuldade de passar aqui dentro desse grande movimento. E, Larissa, ontem você estava conversando comigo sobre mitigação. Eu estou agora dando nome para alguns alunos. Às vezes, quando ele faz uma pergunta. E no gráfico, eu acabo tirando a dúvida para vocês. Está aqui, Larissa, ó. Mitigação, ó. Isso aqui é uma mitigação. Isso aqui é uma mitigação, tá? Você que mandou para mim as imagens ontem. Uma aluna aí. A gente estava conversando sobre isso. Pessoal, se tem um diferencial de quem vem estudar comigo, é o suporte, tá? Não é por nada, não. Deve ter o pessoal do chat aí que é aluno. Eles podem responder para você aí no chat agora aí. Eu não deixo nenhum aluno sem resposta, tá? Aqui, o trabalho é sério. Eu não brinco de educação. Eu ensino. Agora, é claro, né? Bumbum na cadeira para estudar. O aluno que estuda, se dedica, não tem como ele não aprender. Porque é uma questão lógica. Olha só. Olha só o movimento da venda na região. Olha só, Larissa, né? Larissa, né? Espero não ter errado o seu nome. Quando eu falei para você da mitigação. Isso aqui é mitigação. Por que da mitigação? Por causa da tendência como chega lá, tá, Larissa? Como eu expliquei ontem para você. Então, ó. Está aqui, ó. Movimento está aí, clássico. Eu sei da região que eu posso fazer o movimento. Ah, Cadu, mas você entrou um pouquinho abaixo aqui, ó. Porque estou na região de pessoal. É uma região. Coloque isso na sua cabeça, ó. Aprenda como operar tendência em regiões de oferta e demanda para aplicar a melhor entrada. Seja uma entrada de risco ou seja uma entrada de confirmação. A entrada de confirmação, justamente, é o que eu fiz após a tomada do LOS aqui. Então, um conselho entre sempre após a entrada de confirmação do padrão de vela. Aqui, ó. Por um pipete aqui, eu acabei tomando LOS, né. Poderia ter ficado sem tomar esse LOS se tivesse esperado ali a última confirmação da análise gráfica que a gente faz. Então, quando a gente começa a entender a tendência, a gente começa a entender as regiões, a gente começa a entender como é que o gráfico faz o fechamento nas regiões, a gente começa a entender toda a dinâmica do movimento para aplicar a nossa entrada. E aí, a gente vai sempre estar nas melhores regiões, tanto é, ó, que aqui, ó, região de mitigação, região de equilíbrio do gráfico, uma resistência ou uma região de oferta, tá. Uma região de oferta ali no sentido de fazer a venda. Guilherme, outro aluno, ó, Guilherme, ontem nós estávamos conversando sobre isso, ó. Região de oferta, ó, região de oferta, pensa aí comigo, Guilherme, ó, vai clareando isso na sua mente. Região de demanda, entendeu, Guilherme? Olha só o fechamento da região, ó, chego aqui, ó, topo, fundo. Olha aqui, Guilherme, quanto que eu estou marcando aqui, ó, para você, ó, 30, ó, 30 no gráfico, tá vendo, ó, 30. Eu tenho aqui, ó, o gráfico das 6h30 da manhã até as 7h15 da manhã. É, eu já tenho muita informação aqui, mas muita, mas muita mesmo. Aí eu tenho aqui, ó, região de equilíbrio, região de desequilíbrio, prêmio, desconto, oferta e demanda. Eu já sei onde eu posso vender, onde eu posso comprar. Agora eu preciso entender o caminho que a tendência vai fazer por esses caminhos, por esses canais. Mais fechamento de região, padrão de vela para eu fazer a minha entrada com o fluxo do mercado. Então, ó, várias dicas aqui, né, para vários alunos aqui de dúvidas. Porque, o que acontece, pessoal, quando o pessoal vem estudar comigo, vai surgindo alguns assuntos. Por quê? Ontem mesmo um aluno falando para mim que ele aprendeu o seguinte. Traça a linha, traça a linha. A hora que o candle batia na linha, batia na linha, ele entrava. Então, o preço fazia só, entrava aqui, batia, ele entrava. Por quê? Na esperança do preço retrair e fechar-se a um paviozinho, que é a bendita retração. Pessoal, isso aqui é retração de fluxo de vela. A gente estuda isso na questão de, quando a gente vai estudar a anatomia dos candles. A gente estuda isso. Porém, isso aqui não é uma entrada na análise gráfica. A análise gráfica nunca vê a entrada na mesma vela para que aconteça isso. A análise gráfica vai sempre pensar no fechamento de uma vela de negociação para a entrada na próxima. Então, tem muita gente que faz entradas como essa. Ah, Cadu, mas eu me dou bem. Eu saio bem nas entradas e tal. Não estou falando se você está bem ou dá ruim. Mas não é uma entrada, assim, implausível. Porque muitas vezes o candle faz um movimento como esse, assim, ó. E você, porque entrou aqui, você acaba tomando loss. Fecha na mesma vela, você toma loss. Depois vem o candle do lado e, ó, e vai e faz o movimento que você queria. Mas pela forma que você executou o movimento, você acaba tomando loss. Então, você tem que entender um pouco essas questões da entrada, tá? Assim como eu fiz aqui, ó, a questão do movimento, do fechamento da entrada de risco, como a entrada de confirmação. Aprenda como operar a tendência em regiões de oferta e demanda para aplicar melhor entrada no gráfico. Então, isso vai te ajudar. Você fazer entradas para a próxima vela, esperar o padrão de vela confirmando dentro daquela região, de acordo com a tendência, de acordo com o gráfico que está se movimentando, como eu explico aquele passo a passo no treinamento, você vai ver como a consistência vem. A consistência vem. É dedicação, é fazer exercícios, é corrigir, é ir lá no diário de trading, preencher, estudar o loss para que você avance cada vez mais, entendeu? O mercado, pessoal, ele não tem segredo. Ou você compra ou você vende. O mercado, ó, não tem segredo. Vamos lá, ó, você compra ou vende. Não é assim? Você compra ou vende. Só que qual é a grande dinâmica? O risco. Quando o aluno pergunta assim, tá certo ou errado, professor, a minha entrada? Eu sempre respondo assim, ó, não tem certo. E não tem errado. Quem é aluno sabe. O que tem é menor risco ou maior risco. Então, qual é a busca nossa diária? Por que a gente estuda o gráfico? Para menorizar o risco. Menorizar o risco na hora que a gente vai comprar e vender. 80% das falhas que você comete no seu dia a dia está ligado com o mesmo erro. Isso não sou eu que digo, isso são as pesquisas, são os números. Então, 80% das vezes que você compra e vende e você erra, é porque você está fazendo sempre o mesmo risco. Você está fazendo a entrada sempre com aquele maior risco e você acaba 80% tomando loss. Quando você entende isso, que o maior risco você precisa corrigir e você para de cometer, esses 80% que outrora você era de derrota, você começa a ser positivo. E aí muda tudo. Por que o aluno vem para o treinamento e a chavinha muda, como eles dizem, a chavinha muda? Por quê? Porque você vai acordar para a vida, vai tomar um choque de 220, vai acordar para a vida, desbloqueia e acorda para a vida. E você vai entender que se você estudar um método, um passo a passo, entender onde estão os seus erros e como fazer a leitura do gráfico para operar uma tendência correta, entender um contexto para você, como operar uma tendência, chegar no suporte e resistência, fazer a sua entrada ou de conformação ou de risco, de uma forma com menor risco, isso vai fazer com que você se torne consistente e seja vitorioso. O loss, pessoal, acontece, olha só o loss que eu tomei aqui, isso aqui foi um loss porque eu não sabia o que estava fazendo, eu falei para vocês que tinha que vender. Não, dá uma olhada, eu vendi aqui, a vela terminou negativa, mas olha só, por um pipete eu perdi, então o loss acontece, isso aqui não é algo que eu não controlo. Ah, Cadu, mas se você tivesse apertado o botão um segundo antes, é, eu apertei o botão até ele computar, até ele entrar na plataforma, acabei perdendo, acabei tomando loss, mas foi porque eu não sabia? Não, eu sabia que ali era uma região de correção que ele poderia corrigir. Agora ele já está fazendo o movimento, está indo buscando lá em cima, rompeu a região de equilíbrio, fez a mitigação aqui, não continuou a movimentação de mitigação, já inverteu a movimentação aqui, aqui já é uma outra coisa que a gente vê lá no treinamento, né? Outro movimento que a gente vê lá no treinamento, agora ele está indo buscar aqui, ó, liquidez lá em cima, agora é só seguir o movimento, então o gráfico é vivo. Às vezes ele está apresentando algo para a gente, depois ele vai lá e muda, então você tem que estar esperto naquilo que ele está fazendo, tem que entender as tendências, tem que compreender como é que faz. E aí depois aqui eu fiz a entrada tranquilo, batendo uma meta aqui, ó, uma entrada com duas taxas, esse loss aqui, GBP, essa entrada de compra naquela região, falei para você sobre a absorção, depois em GBP, JPY também seguindo o padrão de venda ali na região, fazendo um 4 a 1 aqui tranquilo, tranquilo, em mais uma sessão, mostrando para você a realidade da análise gráfica, como realmente analisar o gráfico, como operar uma tendência em região de oferta e demanda, para aplicar o melhor padrão de entrada. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Quer vir para o treinamento? Os links estão aqui embaixo, qualquer dúvida é só entrar em contato. Não saia do canal sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sino de notificações, você é muito importante aqui, eu prezo muito pela educação, a minha missão é transformar as pessoas através da renovação da vossa mente. Sentou o bumbum na cadeira, estudou, renovou a mente? Tem futuro. Preguiça não é lugar, né? Preguiça não é lugar em lugar nenhum. Tá bom, pessoal? Te vejo amanhã numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus, beijo no coração. Fui! Fui!